O período mais crítico se aproxima. Autoridades de saúde estimam que Goiás entrou nos 30 dias mais difíceis quando se fala em coronavírus. Os casos da doença avançam. Entre o primeiro e o milésimo registro foram quase dois meses. Agora, o Estado contabiliza cerca de mil casos por dia. A preocupação é como atender todos os pacientes. Nossa grande preocupação sempre foi manter número de leitos suficientes para todos que precisam. Porque óbitos vão acontecer. Então, tem pessoas que mesmo tendo acesso, elas vão a óbitos. Mas eu posso ter um acréscimo de óbitos quando tem pessoas que precisam e não têm acesso a esse leito. Então, todas as medidas tomadas desde março, com decretos para aumentar o isolamento, foi justamente para não deixar isso acontecer. Hoje, nós estamos próximos a essa ocorrência. Ou seja, próximos a um momento em que nós tenhamos mais pessoas precisando do que leitos disponíveis. Como é que está a situação hospitalar? A gente corre o risco de sofrer um colapso nesse período? Corre. Isso a gente não pode descartar. Porque a ampliação de leitos é limitada. Chega um momento que a gente não consegue ampliar mais leitos de UTI. Por falta de ventilador mecânico, com aquele respirador, por falta de RH, ou por falta de estrutura. Então, existe um limite. Um estudo que foi feito pela UFG, onde fez uma projeção de casos e de óbitos. E nessa projeção, tinha três cenários possíveis. E nesses três cenários, a gente via, na grande maioria deles, um pico de casos em julho, no final da primeira quinzena, início da segunda, e um pico de óbitos no final de julho, começo de agosto. Os três cenários são mostrados neste gráfico, apresentado por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. O estudo foi publicado no mês de maio, e indica uma projeção a partir, então, da data de publicação. Na linha vermelha, seria um cenário com índice de isolamento muito mais baixo, na casa de 30% a 35%. A linha verde, um isolamento entre 40% e 45%. Já a linha azul seria um cenário mais ideal, com índice de isolamento acima dos 50%. E aí, os pesquisadores fizeram essa projeção até o final do mês de julho. Caso o índice esteja abaixo de 40%, nós poderemos chegar a mais de 5 mil mortes por Covid-19 aqui em Goiás. Nós tínhamos três cenários, Marcelo. Um cenário bom, onde isso não aconteceria, né? Esse pico, ele ficaria menor e acabaria mais rápido. E um cenário intermediário e um cenário péssimo. Nós estamos entre o intermediário e o péssimo. A entrada do período mais crítico acontece na mesma semana da flexibilização do funcionamento do comércio em Goiânia. O Centro de Operações de Emergência, o COE, estadual, foi contra a reabertura. O COE, ele deliberou que não seria o momento de reabrir mais nada do que já estava previsto naquele decreto de 20 de abril. Em meio a tantas notícias preocupantes, podemos enxergar uma luz no fim do túnel. Os casos de Covid podem começar a cair a partir de agosto, em Goiás. Mas é só uma estimativa. A queda, ela não é rápida. A queda, ela é gradativa, semana a semana. Não é algo rápido. Mas a partir do momento que a gente começa a cair, a gente pode, com muita cautela, com muito planejamento, aí sim, ver a retomada das atividades, do contato entre as pessoas de uma forma muito organizada, como foi feito em outros países.